E aí jovens, aqui é o Tio Sam e hoje vamos para mais um Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. Se você é brother aqui no canal, não esquece de deixar o seu like logo no início do vídeo, para você que gosta de ver as novidades sempre em tempo. E a gente está voando com os Drops TCG, está trazendo bem rápido para você, então para dar uma forcinha deixa o like, está sendo muito importante logo no começo dos vídeos. Bom, vamos falar aqui de Miracle Twins, mais alguns spoilers que saíram. Temos Edge Slash, 130 de vida habilidade, Undying Sword. Sempre que esse Pokémon for nacauteado por dano de ataques do seu oponente, você coloca ele na sua mão e descarta todas as cartas que estiverem ligadas a ele. Por uma energia incolor, ele dá o Rubble Slash para 10 de dano vezes, esse ataque causa 10 de dano para cada um dos itens que tiver na sua pilha de descarte. Você não pode adicionar mais do que 130 de dano com esse ataque. Então é uma energia para 130, ok? Incolor. Temos aqui o Pokémon Research Lab, um outro estádio, muitos estádios nessa coleção. Durante o turno de cada jogador, aquele jogador pode procurar no seu deck por até duas cartas que evoluem de Unfinded Fossil e depois jogar no seu banco. E é isso aí, então você vai pegar cartas que evoluem do Unfinded Fossil e jogá-las diretamente no seu banco. Aquele jogador embaralha o seu deck e o seu turno acaba. Então, basicamente, você consegue trazer, por exemplo, Fossil diretamente para o campo, faz o seu setup, mas o seu turno acaba por ali. Um spoilerzinho maroto, o Sr. Golissopod. Eu acho que é a primeira vez que o Golissopod sai na carta Água. O que é interessante, porque a maioria das pessoas fala, mas como assim esse bicho é água? Sim, cara, é aquela barata branca, né? Aquática e tudo mais. 140 de vida, estágio 1, habilidade Emergency Exit. Se esse pokémon tiver duas ou menos cartas de energia ligada nele, ele vai... ele não tem Cuxo e Recuo, tá? Ele Recuo de graça. E olha que ele é pesadão, né, cara? Tem quatro de Cuxo e Recuo. Por uma energia de água e três incolores, ele tem um First Impression, 120 de dano. Se esse pokémon saiu do seu banco e se tornou ativo durante esse turno, o seu ataque causa mais 60 de dano. First Impression é exatamente o mesmo ataque do Golissopod GX, né? Só que ao invés de uma energia, ele está com quatro energias, podendo causar 180 de dano. E tem quatro. Ali de Cuxo e Recuo. Fraqueza, a grama. Great Potion. Great Potion vai curar 50 de vida do seu pokémon ativo GX. Pode ser Tag Team, pode ser tudo. Cura 50. Como é um item, não tem mais nenhuma especificação, você pode usar várias, né? Você tem quatro, usa duas no turno, três no turno. Cura muita coisa, pode limpar o seu GX ali do nada. Isso é bem interessante. Temos agora as imagens de toda a linha de produtos de Unfired Minds, que é a nossa coleção só ilô 11. Lembrando que agora a gente tem o release completo dessa coleção, o que torna ela... A gente já vai saber algumas informações que eu vou falar pra vocês nesse vídeo. Temos aí a imagem da Booster Box, a imagem do Booster do Darkrai com o Umbreon muito bonito. Então nós já sabemos que, por mais que tenha saído em deck inicial, Darkrai e Umbreon e Deoxys e Espeon, lá no Japão, aqui pra nós vai sair na coleção só ilô 11 normal dentro do Booster, tá? O primeiro ponto é esse. Os nossos decks iniciais serão Dragonite e Necrozma, aquele regular que teve no Drops ECG passado, tá? O Dragonite é com a habilidade que traz as energias água e elétrica pra campo. Temos o Blister, né, aqui de um pack, né, o que vem com a carta promo e uma moeda. Esse produto nós ainda não temos no Brasil, com as promos Sudoudo e Pikachu. Mais uma promo do Pikachu, né, cara? Era isso que tava faltando. Novidade aqui pra nós, né? Inédito. E o número da promo do Pikachu é 206. E o Sr. Sudoudo é o 207. Aqui temos o Sr. Vigavolt e Stacataca, mais uma vez o mesmo Stacataca de só ilô 10 como promos aqui do Booster, do Triple Pack. Esse produto, sim, a gente tem aqui no Brasil, o John Fine Might. São toda a linha revelada aí de produtos da coleção só ilô 11. Olha que sai só em agosto, tá? Mas já saiu tudo. Canto Power Mini Team. Sabe aquelas mini latinhas que vem com Booster dentro? Super com arte massa, em alto relevo e tudo mais? Que não veio pra aqui, pelo menos até agora. Alguém ouviu um boato que a Copaga ia trazer isso, mas, cara, eles não viram eles falando oficialmente assim em nenhum lugar e não trouxe. E já anunciaram a segunda leva de latas. A primeira teve baseados pros Pokémon de Kanto. A segunda chama Kanto Power Mini Teams. Se tiver uma terceira leva aí dessas latas, provavelmente será que teremos Kanto mais uma vez? As latinhas dessa vez tem aí Mew com Psyduck, Dragonite, Mewtwo ou Pikachu com Vulpix ali. E nós não temos ainda a latinha do Charizard, mas tá aí. Essa latinha do Charizard seria animal, eu acho. Todas elas, na verdade, todas elas animais. Muito massa pra guardar dadinho, né? Marcador de dano pra você levar ali na sua partida. A data de lançamento é dia 6 de setembro. Mais uma vez, todas as artes foram feitas pelo senhor Naoki Saito, que é o fera do baile nesse momento, viu? Temos aqui todos os spoilers de Miracle Twins. E essas cartas já estão devidamente traduzidas no site Casa do Carvalho, tá? O nosso parceiro aqui do canal, o parceiro da Playground. Vou colocar o link na descrição, te levando diretamente pra matéria no site Casa do Carvalho. Pode salvar esse site, lá tem novidade direto sobre o mundo Pokémon no geral e também do TCG. Fora que essas imagens já estão disponíveis pra você baixá-las em português, fazer as suas proxies, começar a treinar e tudo mais. Se você não se importa muito com competitivo, imprime as cartas ali, coloca dentro do Sleeve, você consegue jogar, ver os efeitos e tudo mais. É uma forma de você se divertir com o Pokémon TCG, tá? Então, valeu aí, Casa do Carvalho, o link vai estar aqui na descrição. Uma coisa interessante dessa coleção é que teve um Caracosta aqui e algumas cartas que não eram printadas nunca. Uma das cartas com menos printagens de todos os tempos, tipo o Wineout, vai ser reprintado nessa coleção. Eles estão reprintando aí os Pokémon Baby, né? Estão nessa pegada. E também teve, tipo, o Archeops. O Archeops era uma carta que tinha apenas duas printagens. Eles só tinham um, cara. Finalmente fizeram o outro. O Archeops com 130 de vida. Uma energia incoloura, ele dá o U-Turn pra 40 de dano. E você volta esse Pokémon por outro Pokémon do banco. Por uma energia incoloura, ele dá o Hyper Beam pra 80 de dano e descarta uma energia do Pokémon ativo do oponente. Por uma energia, ele dá 80 ou 40 e sobe alguém, por exemplo, com uma habilidade que vai chatear o seu oponente. Então, isso daí eu achei bem interessante. Agora, cartas aqui de relevância mesmo que a gente não falou. A gente tem o Stadium Navigator. Você joga duas moedas. Pra cada cara, você procura no seu deck por uma carta de estádio. Revela e coloca na mão. É mais ou menos a bola de evolução ali, né? Só que agora pra estádios. Então, pela primeira vez, sim, é buscável o seu estádio Estrela Prisma. Temos aqui a Channeler. Remove todos os efeitos de ataque seu e dos seus Pokémon. Então, se você tomou alguma coisa que você não poderia fazer algo, por exemplo, o GX do Gengar Mimikyu, você não poderia, né, fazer ações ali e baixar cartas da sua mão. Ou talvez um Charizard GX bateu com 230 e esse não pode usar 230 de novo. Com a Channeler, não. Você usa e já pode usar 230 de novo. Basicamente, reinicia efeitos do seu lado e sobre os seus Pokémon também. Temos aqui a Weakward Energy, mais uma energia especial. Tá começando a entrar um monte de energia especial no formato aí, né? Nada de Double Dragon e nada de Double Colors Energy, mas tudo bem, tá chegando. A Weakward Energy, ela sim, como o seu nome, fornece uma energia incolor e o Pokémon que ela tiver ligado não tem fraqueza. Agora, nessa coleção, as artes alternadas que nós temos do Japão, que provavelmente serão cartas de liga aqui pra nós, são Palpedge, Pokégear 3.0, dessa vez ele veio na cor rosa ali. É, Mr. Treasure já foi uma carta promo, mas na arte convencional, agora ele tem nessa arte especial. E a Sightseer, né? Veio aqui uma supporter aqui, a nossa excursionista. Ela que é uma carta, uma apoiadora, uma das poucas apoiadoras que não tem uma versão Full Art. Ela ganhou uma versão alternativa, não uma Full Art. Agora lá no Japão, temos promos reveladas. Essas cartas, em grande parte, vêm pra nós normal na coleção, tá? Abrindo o booster. Temos aqui o Sr. K. Costa GX, lutador 250 de vida. Ele evolui do Turtoga. Habilidade High Density Armor. Se esse Pokémon tiver com seu HP máximo, qualquer dano causado neste Pokémon por ataque seu oponente é reduzido em 90. Então a primeira porradona que ele leva, 90. Você bate menos de 90, tipo Zapdos, cara? Bate nada, no próximo turno adivinha? Vai bater nada de novo, cara. É uma habilidade... É uma tartarugona firme aí. Por uma energia de luta e 3 incolores, ele dá o Ground Break pra 160 de dano. O Pokémon Defensor não pode recuar durante o próximo turno do oponente. E aí você vai prendendo ele, né, cara? Chama alguém que não te causa um dano suficiente e vai prendendo ele, nocauteando os bichos do oponente. Por uma energia incolores, ele dá o Stone Age de Axe. Procura na sua pilha de descarte por qualquer número de cartas que evoluem de Undefied Fossil. E coloca elas simplesmente no seu banco. Mais uma forma aí de acelerar os Pokémon fóssil dessa coleção. Agora temos o Dragonion Z, aquele item, né, ferramenta que tá gerando um ataque novo para alguns Pokémon. É... mais ou menos chamado Dragon Claw aqui, né? Se este card for ligado a um Pokémon com ataque Dragon Claw, o Pokémon pode usar o seu GX desta carta. Claro que ainda tem que pagar o Cuxa de Energia. Por três energias incolores, ele dá o Dragon Burn em GX para 80 de dano vezes. Descarta todas as energias básicas ligadas neste Pokémon. Esse ataque causa 80 de dano para cada energia descartada desta forma. Basicamente é... Dá 80 vezes o ataque. Você tem três energias? Ok, vai descartar as três. Você pode descartar quantas você quiser. Tá ali, tipo... Você vai descartar todas, não é descartar quantas você quiser. Você vai descartar as três, ele vai dar 240. Se tiver quatro, você já fecha o dano mágico aí de nocaute em todos, né? 320 de dano. É interessante como um nocaute, né? Um KO aí fácil para matar essas coisas gigantes chamados GX aliados aí que tem surgido no formato. Temos um Swaddlemon aqui, a habilidade Curl of the Leaves. Qualquer dano causado neste Pokémon por ataques do oponente é reduzido por 30. Depois por uma energia incolor, ele dá 10 de dano. Basicamente é mais uma das promos, por isso que eu tô citando. Temos aqui um Basculin. Esse peixe também não tinha sido lançado há um certo tempo. Ele não evolui, então acho que não é tão relevante assim. Temos o Execute Psíquico. Esse assim acaba sendo um adicional ali com um tesouro misterioso. Temos um Cabrawler. Ele simplesmente bate com um ataque sem efeito. 10 de dano e 30 de dano. E o Igly Buff com a habilidade Quiet Voice. Durante seu turno antes de atacar você pode jogar uma moeda. Se der cara, o Pokémon ativo do oponente está dormindo. E agora o seu turno termina. Então você não tem nada pra fazer. Tipo, não vai atacar. Dá um jeito de dormir ali no oponente. Ele tem Cuxa e Cuxa zero. É, teoricamente, um inicial simpático. Lá em Hartford tivemos um regional no qual a galera pegou e falou uma comunidade de colecionadores assim pegaram e falaram Poxa, a gente pode ter um espaço dentro do seu evento, dentro do seu regional. E a galera pegou e falou Tá, mas o que vocês fazem? Não, a gente é colecionador, a gente quer trocar cartas, a gente quer comprar cartas dos jogadores competitivos que tem cartas antigas e não sabem que tem valor. A gente coleciona, a gente gosta. Vamos atrás desses bichos. Beleza. Aí surgiu o evento de colecionadores especiais dentro do regional de Hartford. Um evento oficial. Ou seja, tudo ali, teoricamente, é oficial. O que foi dado desse evento de colecionadores? Os caras deram o Charizard de dragões majestosos com um carimbo. Basicamente, você vai entender um pouco mais como funciona esse carimbo se você olhar as suas cartas Steffi. Já viu uma carta Steffi? Essa carta aqui normalmente é dada pra juízes. Então, a carta é literalmente igual, só que tem ali a marcação, né? Afundada ali, um selo, um carimbo escrito Steffi. E eles fizeram isso com o Charizard de dragões soberanos e escreveram Collector. E aí virou uma edição de luxo, né? Uma carta extremamente rara. Só que se tornou uma carta falsa. E a galera começou a colocar no e-bay, a vender por 900 dólares, 1.200 dólares, 800 dólares. E alguns começaram a comprar. E aí ficaram chateados. Depois falaram, mas como assim? Essa carta foi distribuída dentro de um evento oficial. Mas não, ela era falsa e causou um monte de coisa. Os organizadores pediram desculpa, falaram que não tinha muita maldade ali. Mas é meio complicado isso, porque quem fez essa taxinha de Collector aí dourada, também faz uma taxinha de Steffi menorzinho, né? E aí, ao invés de criar carta que não existe, pode ser que crie cartas que já existem. E aí, mind blow, né? Será que as cartas Steffi que estão no mercado realmente são Steffi, são oficiais? Mas os caras foram campeão, né, mano? Meu Deus do céu, cara. O americano tem hora que ele tem que ser estudado, tanto quanto o brasileiro. Temos mais informações sobre Hide and Fates, a nossa próxima coleção especial do formato. E adivinha só, atrás ali do corpo desses produtos que vão ser lançados, tivemos a notícia de que Zapdos, Moutris e Articuno sairá nessa coleção. Basicamente, não está escrito nada na Unified Minds, né? Na sua ilua 11. Normalmente, com o GX com três pokémon, eles iam fazer um fuzoe sobre isso. Quando tem uma nova mecânica e tudo mais, eles sempre colocam isso na sinopse da coleção. Não tinham colocado na sua ilua 11, agora que a gente tem as fotos dos produtos oficiais. Então, a gente descobriu que eles vão vir na Hide and Fates. Todas as suas quatro artes, tá? A Regular, a Full Archery, a Rainbow e a Secreta, aquele de Vitral lindo, maravilhoso. Bom, agora sobre as outras cartas, até agora a gente não tem print, não tem nada falando, porque as outras cartas são Charizard GX, Reprint, todos na forma Shine. A gente tem Mewtwo GX, Articuno, Zoroark, Metagross, Iquaza, tem diversos reprints Shine. Mas como essas cartas vão sair nessa coleção? Vão sair com arte alternada? Vão sair com a logo da coleção? Porque se sai com a logo da Hide and Fates, configura reprint. E aí você pode usar todas as outras versões normais. O Zoroark GX, o que não é Shine. E aí o Zoroark fica no formato. Essa coleção não sai a tempo do Mundial, ela serve pra tirar as aves do Mundial, tá? Articuno, Zapdos, Moutres, não jogam Mundial, então somente as cartas Soiluas. E a gente ainda não sabe se essas cartas famosas do bloco Soiluas, a maioria delas com a grande relevância do competitivo, elas vão sair com a logo da Hide and Fates ou vão sair com uma arte alternada, com uma logo ali com um asinho do lado. Ainda eles estão se divertindo com isso, né? O pessoal da Pokémon guardando aí, tentando fazer o mercado segurar um pouco, as cartas não desvalorizarem muito. Mas a gente ainda não tem uma notícia oficial. Mas o sonho do reprint ainda continua. Mas tomara que não seja para o Zoroark GX. Já deu. Bom, uma coisa interessante dessa coleção é que pela primeira vez, cara, de muito tempo, é a primeira vez que a gente tem uma carta do Isshilex de luta. Ele é sempre metálico. Sempre. Tem 170 de vida. Por uma energia de luta, ele liga duas energias da pilha de descarte a ele mesmo, causando 20 de dano. Por uma energia de luta e quatro incolores, cinco no total, Giga Snake para 220 de dano. Nenhum dos seus Pokémon pode atacar durante o seu próximo turno. E aí você vai ter que dar, tipo, uma Channeler lá e resetar os seus efeitos aí e tudo mais. Agora, sobre esses bichos de trazer aí com o Unfired Fossil aí, do Fossil Misterioso, né? Temos o Sr. Aerodactyl GX, 210 de vida. Ele tem a habilidade Pre-Historical Wind. Enquanto este for o seu Pokémon ativo, o custo de ataque dos Pokémon básicos do seu oponente custam uma energia incolor a mais. Isso é muito broken. Atrapalha muitas coisas a continuarem a jogar. Por uma energia de luta e duas incolores, ele dá o Rock Smash para 120 de dano. É um bom dano. E por uma energia de luta, ele dá o Wide Dive GX. Este ataque aos 50 de dano, vezes a quantidade de energias ligadas ao Pokémon ativo do oponente. Lembrando que, tipo lutador, bate numa boa fraqueza do meta aí, numa boa parte dos Pokémon. E eu acho que essa carta ficou bem sensacional, principalmente com essas acelerações que a gente está tendo dos Pokémon Fossil. Para finalizar, deixei a melhor notícia para o final aqui. A arte de Mew contra Mewtwo aqui. Mew Mewtwo Tag Team. Maravilhosa! Uma arte prontíssima para receber diversos memes. A arte ali, que tem um Mew rindo no fundo. E o Mewtwo putaço sentado segurando. Nossa, meu Deus! E é uma carta que gera infinitos memes. É uma carta que vai ser meta absoluto no próximo turninho japonês. Já estão esperando que essa carta vai dominar todos os metas, tá? Ela que joga ali com o Zoroark GX. Ela está trazendo de volta o Tauro GX. É uma das combinações mais hypes. Porque ele tem a habilidade perfeição ali. Ele copia ataques de GX e X do banco ali, né? Ou da sua pilha de descarte. E basicamente, ele tem 270 de vida. O Tauro tinha 180. Pensa você batendo no Mewtwo. Você já tem um medo quando bate no Restirante Charizard. Pensa agora batendo no Mewtwo. Ao invés de devolver 10 a mais para cada dano. Pensa devolver 30. E aí você pode literalmente não bater nada. Você tem que nocautear o Mewtwo. Senão, com esse combo do Tauros, vai te levar. E aí tem diversas combinações usando o Mewtwo como atacante principal. E aí você usa várias stats ali com os Pokémon no banco e na pilha de descarte. Essa carta vai ser muito, muito, bro. Que eu achei sensacional. Eu acho que é a minha arte dessas especiais favorita, cara. Agora o Mew contra o Mewtwo. Mas tá saindo só arte foda, né, mano? Dessas especiais. Cara, que ótimo tempo de se colecionar Pokémon TCG. Mas bom, eu encerro esse Drops TCG por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, se você ainda não deixou o seu like no vídeo, deixe por aí. Não esquece de dar um forcinho pro nosso patrocinador do canal. Se você precisa de cartas avulsas, algo pra completar a sua coleção, completar o seu deck. Códigos no Pokémon TCG Online. Produtos selados de geral de card game aí. Pokémon TCG, inclusive. Acessórios, playmatch, deck box. O site da Playground está na descrição. Se você usar o cupom TILSAN, T-I-U-S-A-M, você ganha 5% de desconto na sua compra. Então você vai ficar muito bem servido por aí, beleza? Pessoal, que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Bebam água, dê um abraço numa pessoa que você gosta. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E brofist dos brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais, hein? Woo! Tchau, tchau, tchau.